Você sabe que eu falo que às vezes não é a gente que escolhe a profissão, é a profissão que nos escolhe. Exatamente. É a profissão que nos escolhe. Eu dei sorte de gostar, eu dei sorte de gostar muito. Eu falo que eu sou apaixonado pelo que eu faço, tanto por dar aula quanto pela prótese em si. Eu não sei, eu não consigo viver sem um e sem o outro. Eu tenho que ter a bancada e tenho que ter a docência na minha vida. Por quê? Porque eu acho que essa questão da gente estar contribuindo com os colegas, a gente estar tendo novas amizades, conhecendo novas pessoas. Porque eu tenho certeza que hoje, aonde você chegar, qualquer lugar do Brasil que você chegar, você tem um amigo. Que vai ser um aluno, né? Vai ser um aluno. Então se você precisar de qualquer coisa, tenho certeza que nenhum deles vai deixar você passar nenhum tipo de dificuldade. E eu sinto isso. Além de amigos, muitos se tornaram a minha família. Minha família de outros estados.